A CIDADE NO BRASIL Diz que não é de hoje que alguns parlamentares indicam verbas do orçamento se receberem por isso. O negócio envolveria prefeitos e empreiteiras. Mas o senhor ouve há quanto tempo que os deputados estavam cobrando propina para indicar emendas? Não é de agora? De uns dois anos para cá. E por que o senhor não falou quando o senhor começou a ouvir isso? Eu queria algumas confirmações. O senhor levou dois anos para ter confirmações? Mais ou menos isso. Eu tenho confirmações. E o senhor pretende denunciar? Eu vou denunciar. A maioria sabe dessas vendas de emendas. Podem não saber detalhes, como eu não sei todos os detalhes. É difícil de se apurar, de se comprovar. Mas os indícios saltam aos olhos dos mais antigos aqui. Eu falo isso faz quase um ano, nos corredores, no café. Eu já chamei deputado aqui. Falei, eu para de vender emendas. Para de fazer isso aí, rapaz. Isso é uma vergonha. Por enquanto, Roque Barbieri não dá nomes. Diz que faz isso para proteger testemunhas do suposto esquema. Algumas pessoas que vieram aqui voluntariamente falar, deputado, o senhor disse a verdade, eu trabalhei com o Fulano Digital e eu vou lá depois. Eu vim chegar pacote de dinheiro. Elas disseram que viram chegar pacote de dinheiro nos gabinetes. É. Fruto de venda de emendas. Roque Barbieri está no sexto mandato. Já direcionou muito dinheiro através das emendas. É que são até 2 milhões de reais para cada deputado por ano. Mas agora Barbieri quer acabar com as emendas parlamentares. Eu estou denunciando um esquema errado, que alguns se utilizam dentro da Assembleia de São Paulo, que macula a todos nós e prejudica a população de São Paulo. E o governo fica de braço cruzado porque é confortável para ele. Confortável por quê? Porque mantém todo mundo refém dependendo dessas emendas. Não me sinto na obrigação de citar até porque alertei o governo, alertei a Secretaria de Planejamento, alertei a Casa Civil, alertei a eles mesmos e alertei a imprensa. E em juízo se questionado, lógico, eu citarei um ou dois ou três nomes, para eles terem um exemplo do modus operandi, como é que funciona. Quando vai se vender emenda ao modus operandi, quem não tem compromisso com nada disso, arruma uma empresa, uma empreiteira e diz, olha, eu tenho 2 milhões de emendas, quanto você me paga? É como se fosse um produto qualquer. O cidadão fala, eu te pago tanto. Aí esse empreiteiro sai procurando o prefeito para alocar lá esses recursos mediante alguma coisa que eles combinam, que nessa parte eu não sei como funciona. Os prefeitos, muitas vezes, desesperados para fazer a obra, precisando mostrar alguns serviços na sociedade sem recursos, acabam se sujeitando a comprar essas emendas. Eu, na verdade, fui pego de surpresa com essa informação, desconheço totalmente o assunto e qualquer prática nesse sentido na Assembleia. A Assembleia sempre atuou, os deputados, destinando aquilo que lhe pertence com relação a emendas para o município, para sua base eleitoral. Eu acho que nós temos que aproveitar esse tipo de denúncia e discutir seriamente a mudança no sistema eleitoral brasileiro, que, nesse sentido, ele tem toda razão, um sistema absolutamente vulnerável, possibilita relações exclusas entre empresários e políticos. A conversa gravada pelo Ministério Público mostra claramente como começa a venda de emendas na Assembleia de São Paulo. Na linha, o deputado Roque Barbieri, do PTB, e o lobista Oswaldo Ferreira Filho. Eu só não me ajudo a sua. Eu estou fazendo um negócio aqui em Barreto. E aqui está uma epidemia de dengue do c******. Se eu levar o prefeito aí, se não arrumamos uns 250 mil para ele, na saúde? Prefeito Barreto? É. O deputado Roque Barbieri denunciou, em 2011, a venda de emendas por parlamentares de São Paulo. Vejo acontecer. Falo para eles, inclusive, para parar, mas não vou lhe durar. Agora, ele foi flagrado na Operação Fratelli, do Ministério Público e da Polícia Federal. Promotores já sabem que prefeitos do interior de São Paulo receberam dinheiro para que determinadas empreiteiras ganhassem contratos das obras. Mas o dinheiro saía daqui, da Assembleia de São Paulo. A suspeita é de que lobistas procuravam deputados em nome das construtoras. Testemunhas disseram que, em troca de propina, os parlamentares conseguiam o dinheiro para as obras. Na conversa gravada por promotores, o deputado Roque Barbieri diz que sempre fez favores no suposto esquema. Uma vez que você me pediu alguma coisa, eu falei, não foi? Não, por isso que eu estou me dirigindo a vossa excelência. Alguma vez você me pediu algo, eu falei, não vou fazer, eu vou. Deputados, que vida boa isso. Já está pescando. Rapaz, pescando? Acabei de chegar no Coroado agora. Não foi para o Coroado? Ah, foi ver os vagabundos lá. Eu dei pedido, é. Eu dei pedido, você tem que ser de encontro com a morte? Eu dei pedido, eu dei pedido. Eu dei pedido, eu dei pedido, eu dei pedido.